Salve, salve, trader! Esse cara foi o campeão brasileiro do torneio de trader da América Latina e fez 301 mil dólares em apenas 5 dias. Se você está cansado dos métodos que ensinam por aí, confere o primeiro link na descrição e saiba mais. Trocar de alguma coisa... Não, tu pode trocar ele por serviço. Como que alguém comprou os primeiros bitcoins? Então, aí o que acontece? A galera entendeu a importância do bitcoin, os primeiros cyberpunks lá em 2009, 2010. Eles entenderam que aquilo ali podia ser um dinheiro que poderia ser absorvido pela humanidade ao longo do tempo. E os caras, como o bitcoin não é um sistema bancário, ele deu a oportunidade de qualquer pessoa baixar no seu computador, no seu laptop, qualquer computador, um protocolo chamado Bitcoin Core. E esse cara que baixasse o protocolo Bitcoin Core e fornecesse o computador dele ligado 24 horas, oferecendo processamento matemático para a rede, ele se tornaria um validador da rede, um minerador. Então, eles começaram a perceber que para esse dinheiro funcionar, ele vai fazer... Ele deu esse programa aberto para qualquer pessoa, naquela época, baixar o bitcoin core na sua máquina e esse programa vai usar o poder de processamento computacional daquela máquina para fazer o papel de banqueiro, como se fosse um micro banqueiro. Então, ele permitiu que as pessoas do seu computador de casa fossem... Criassem a rede de transações de bitcoin em recompensa o que aconteceria com esses caras. Decentralizou totalmente o... Isso. Ele tirou o poder do banco, que é o papel do banco de fazer a emissão das moedas, e deu poder para qualquer pessoa fazer isso, que tivesse um computador ligado na internet. Deixa o teu computador ligado. Como recompensa, tu vai ter a chance de ganhar 50 bitcoins a cada 10 minutos. Lá no início. Eu estou falando lá no início. Vamos com calma. É porque é complexo mesmo. Então, o cara que fornecia o computador com o programa do Bitcoin Core, ele deixava a sua máquina disponível 24 horas ligada para que outras pessoas que quisessem transacionar bitcoin do ponto A ao ponto B dos Estados Unidos para o Brasil, do Brasil para os Estados Unidos, passasse pela máquina dele e se ele tivesse a chance de validar a transação, ele iria ganhar 50 bitcoins como recompensa. Então, por 4 anos foi isso. De 2008 a 2009 a 2012, todo mundo que mexia com bitcoin, praticamente o bitcoin era só um número digital na tela, rodando do ponto A ao ponto B, e quem estava validando essas transações e fornecendo poder computacional com o seu computador, com o seu laptop de casa, ganhava como recompensa os 50 bitcoins. Tu entendeu isso? Entendi. Só que o bitcoin não valia nada naquele momento, certo? Tudo mudou em 2010, quando um britânico decidiu comprar, acho que foi um americano, decidiu comprar de um britânico uma pizza, aceitando bitcoin. Então o cara pagou 10 mil bitcoins e o cara da pizza aceitou os 10 mil bitcoins e mandou uma pizza. Naquele momento, foi a primeira atividade que alguém considerou o bitcoin, levou fé que o bitcoin poderia ser usado para comprar uma pizza. ou seja, foi o primeiro momento na história que alguém usou aqueles dados digitais, que era o bitcoin, que ainda não valia absolutamente nada, de valor, de mercado, para receber um serviço. Tu entendeu? Hoje em dia vale quanto? Mais ou menos 10 mil bitcoins. Isso. Não, mas a gente vai ainda nessa. Só para ter uma ideia. Hoje um bitcoin custa 240 mil reais, eu acho. O quê? 2.4 bilhões em uma pizza. O cara que vendeu a pizza por 10 mil bitcoins, se ele guardou esse bitcoin? Se ele tivesse guardado, ele teria 2 bilhões hoje. 2 bilhões. É. Então, por que aconteceu isso? Desde aquele momento do cara aceitar a pizza, foi o primeiro momento de fé que a gente teve de utilizar o bitcoin como dinheiro. Porque alguém aceitou comprar pizza. Pô, agora tu pode usar bitcoin para comprar pizza. Só que, seguido desse exemplo, outros começaram assim, cara, eu te levo de carona e eu aceito bitcoins em troca. Eu aceito 500 bitcoins para te levar do ponto A ao ponto B. Daqui a pouco começou aquela comunidade pequena a crescer, as pessoas começaram a entender e aí as pessoas pensaram assim, porra, eu estou usando um dinheiro digital sem passar pelo banco e sem passar pelo governo. Que interessante isso, né, cara? Alguém aceitar... É porque é difícil imaginar, né? Tipo, esse bitcoin, eu não posso ir num banco e pegar dinheiro. Assim como, lá em 1.400 e pouco, deve ter sido muito difícil alguém aceitar o primeiro papel moeda para acreditar que isso... Eu dei ouro, você está me dando um papel? Que diz que eu tenho a propriedade de tantas onças de ouro. Então, isso demora para acontecer, mas quando acontece, é uma transformação. Então, o que acontece? Por que o bitcoin começou a se tornar escasso? Porque cada vez mais as pessoas começaram a entender que esse dinheiro, ele não tem controle do Estado. Então, por exemplo, a Rússia ali está sofrendo sanções dos outros países, né, por causa dessa atitude dele invadir a Ucrânia, porque ele não quer que a Ucrânia entre na OTAN e não faça parte da OTAN, né, porque ele se sente ameaçado, territorialmente falando. Então, os governos americanos que sabem que a Rússia tem vários bilionários, negócios, em dólares e outras moedas, faz sanções para tentar travar o dinheiro. Com o bitcoin, se a Rússia tivesse comprado bitcoin, ia ser impossível um governo travar o dinheiro dele. Tiro ela da Swift, né? Exatamente. Do Swift. O que é? O Swift é o sistema de transferência monetária interbancária mundial. Então, é ele que faz a transferência de um Bradesco para um HSBC, por exemplo, ou do Itaú para um HSBC ou para o Citibank, por exemplo. Então, a plataforma Swift é a forma de você transferir valores interbancários globais, tá? Então, só que o bitcoin, ele é o Swift que dá liberdade para as pessoas de você transformar, usar o seu dinheiro da forma como você quer sem ninguém meter o bedelho. Como fizeram isso? Ele tem a emissão programada desses algoritmos de 256 bits e ele te dá uma chave pública. Essa chave pública é o teu endereço de carteira. Tu tem uma carteira pública quando tu tem bitcoin. E tu tem, junto com a tua carteira pública, é como se você recebesse uma carteira digital e ela tivesse um cadeado. E só quem tem aquela chave pode acessar aquele cadeado para abrir aqueles fundos daquela carteira. Isso tudo fica dentro da blockchain. A blockchain é uma base de dados que registra todas as transações do ponto A ao ponto B. E a blockchain é a tecnologia que permite assegurar que você publicamente recebeu tantos bitcoins e deixou, abriu mão dos seus bitcoins para mandar para outras pessoas. Tá? Então, tu tá entendendo mais ou menos isso? Tô. Tá entendendo mesmo, Vila? Pode perguntar, é sério. Posso perguntar mesmo. É porque tem muita gente que te assiste que vai estar com as mesmas dúvidas. Então, tu pode ser bem sincero comigo. Vamos retroceder, então. Vamos lá. O cara criou um algoritmo. Um protocolo, na verdade. Um protocolo, né? Que emite 50 algoritmos ou 50 unidades de bitcoin e pagava essas 50 unidades de bitcoin a cada 10 minutos durante 4 anos, dos primeiros 4 anos, para qualquer pessoa que fornecesse poder computacional para a rede e fizesse o papel de banco. Fizesse o papel do banco. Essas primeiras pessoas, então, foram os primeiros donos dos bitcoins. Isso, os mineradores. Mineradores. Isso. Depois a gente vai falar sobre a mineração, que ainda continua até hoje, né? Sim, sim. Aí, esses computadores eram os bancos descentralizados, as pessoas começaram a... Não é que eles eram bancos, eles eram tipo nós de rede. A gente? Ele era de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que colocasse um computador e instalasse o bitcoin core. Aí, ele deixava a maquininha para todo mundo passar pela máquina dele e aprovar a transação. A máquina que faz a transação ou não, a aceitação de enviar o dinheiro do ponto A ao ponto B. Entendeu? Entendi. E aí, quando as pessoas começaram a comprar e fazer negócios com serviços... E baixar o bitcoin core. É. Aí começou a funcionar. Isso. Isso... É... O bitcoin nasce quando? Que ano que foi? Ele nasceu em 2009, ali em 13 de janeiro de 2009, se eu não me engano, que ele foi a primeira transação. O white paper foi em novembro de 2008. O que é o white paper? O white paper foi o papel que eles colocaram num fórum de cyberpunk explicando o que é o bitcoin. Então, mas o criador, o nome do cara? É o Satoshi Nakamoto. Cadê esse cara? Ninguém sabe quem ele. Ah! Ninguém sabe quem ele é. Ele pode ser um... Ele podia ser... Pode ser um cara que já morreu, que muita gente acha que é o Ralph Finney, que já morreu, que era um cara que era bem libertário e manjava muito de criptografia. E... Ou pode ser um grupo de pessoas que junto com o Ralph Finney aceitou, porque o Ralph Finney foi o primeiro cara que recebeu bitcoins na história. Então, muita gente acha que ele foi o primeiro cara que enviou pra ele mesmo. Ele usou um codinome de Satoshi Nakamoto num fórum e supostamente ele mandou pra ele mesmo. Esse cara já morreu em 2014. Por que que um cara que cria uma coisa tão absurda dessa de Fantástica não vai querer receber o crédito? Não sei se ele vai querer receber o crédito. É porque ele... A carteira do Satoshi Nakamoto é a única que tem acima de um milhão de bitcoins e que nunca foi movida. Ah, é? Nunca foi movimentada. Então, a gente não sabe quem é. Não sabe se foi o Ralph Finney mesmo. Mas a ideia dele era salvar a humanidade utilizando um novo sistema monetário e não depender mais de creches econômicos como aconteceu em 2008. Tanto que o que motivou muito a construção do bitcoin foi justamente porque a economia que a gente conhece ela tem um creche em média a cada 10 anos. Por algum motivo. Isso é... Seja imobiliário, se... Porque... Eu acredito que é por causa do sistema de emissão de moedas infinitas dele o que gera um padrão muito injusto assim. Tu tem poucas pessoas que tem muito poder e tem muito poder monetário e outras pessoas produzem muito e tem pouco poder monetário. Entendeu? Eu acredito que seja por isso. Então, causa essas distorções econômicas ao longo do tempo e acontece uma média de um creche a cada 10 anos. número 9